Bom dia, começamos a edição desta quinta-feira do Jornal da Manhã falando de política. Quase um bilhão de reais vão deixar de ser arrecadados este ano pelo governo federal. Esta renúncia fiscal será dada às emissoras de rádio e TV, obrigadas a veicular a propaganda eleitoral entre 19 de agosto a 24 de outubro. O povo comenta a importância da propaganda eleitoral no rádio e na TV. Mas as pessoas ficam surpresas ao saberem que as rádios e TVs ficam isentas de pagar impostos federais para compensar a publicidade, que não veiculam durante o horário eleitoral obrigatório. Eu acho que não devia acontecer isso aí, eu acho que isso aí, eu sei lá, mil vezes as propagandas de empresas e publicidade do que a política. Eu acho que isso é um tipo de incentivo que devia ser dado para outras finalidades. Nestas eleições 2014, para compensar a veiculação da propaganda eleitoral, emissoras de rádio e TV não vão pagar 839 milhões e 500 mil reais em tributos federais. O valor é quase o triplo da renúncia fiscal dada por Brasília a quem doou dinheiro para os fundos da criança e do idoso. Se você diminuiu receitas, você vai impactar nas despesas e impactando nas despesas você vai diminuir as transferências. Então esse valor gastos com o processo eleitoral, com certeza ele vai ser abatido no resultado primário, repercutindo consequentemente nas transferências sociais. Para o Bolsa Família, para os idosos, para a situação de transferência para a educação, para a saúde, em síntese, é um volume muito grande de recursos aplicado para a cidadania brasileira. A renúncia fiscal de impostos federais a rádios e TVs no período da propaganda eleitoral é justificada pelo governo como direito à cidadania. Mas é o custo da democracia, a cada dois anos você tem um custo embutido dessa monta. Isso faz com que o custo operacional repercute no resultado primário, repercutindo no resultado primário vai repercutir diretamente nas transferências sociais para as camadas mais próprias da sociedade brasileira.